Hi kids! Eu sou o professor Gladson e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre sentimentos, que em inglês nós chamamos de feelings. Nós já aprendemos happy, sad, angry, afraid. Nós aprendemos vários sentimentos em inglês, né? E hoje nós vamos aprender um sentimento novo. E pra falar desse sentimento novo, é claro que nós vamos ouvir uma história nova também. E a nossa história de hoje se chama The Grumpy Monkey. E eu já vou explicar pra vocês o que é grumpy e quem é esse monkey. Então vamos pra história? Então o nosso livro de hoje se chama Grumpy Monkey. Olha o rostinho dele. Olha, como será que você acha que ele está se sentindo olhando pra esse rosto? Olha a boca dele, está pra baixo, os olhos estão caídos. Ele não está com uma cara muito happy, né? E o Grumpy Monkey é um livro escrito pela Suzanne Lange e ilustrado pelo Max Lange, certo? E hoje nós vamos ler este livro juntos. Pra começar então, vamos conhecer o Grumpy Monkey. Um dia maravilhoso, Gimpanzee, que é o nome do nosso amiguinho, então ele se chama Jim, Woke up to discover that nothing was right. Ele acordou e percebeu que nada estava certo. The sun was too bright, the sky was too blue, and the bananas were too sweet. Então ele acordou e percebeu que nada estava certo. Olha como ele está. Olha o rosto do Grumpy Monkey. Ele está aqui numa forest, que é uma floresta, né? E o nosso amiguinho Grumpy Monkey, ele acordou e percebeu que nada parecia certo. O sol estava muito brilhante. O céu estava muito azul. E as bananas estavam muito doces. The bananas were too sweet. E ele ficou todo grumpy. Jim was confused. What's going on? Então o Jim ficou confuso. E aí ele disse, What's going on? What's going on é uma pergunta que você faz quando você está confuso e quer saber o que está acontecendo. E aí, o amigo dele, esse gorila gigantesco aqui, que em inglês nasceu o nome de Gorilla, ele disse assim, Maybe you are grumpy. Suggesting Norman from next door. Então esse gorila é o vizinho dele, né? From next door. E o nome dele é Norman. E o Norman disse assim, Talvez você esteja irritado. Então o Norman acha que o Jim está grumpy. Grumpy. Então é o novo sentimento que nós estamos aprendendo. Irritado. E aí, o Jim, olha como ele ficou aqui nessa segunda imagem. Ficou todo com cara de grumpy mesmo, né? Mas ele diz assim, I'm not grumpy! Jim insisted. Eu não estou irritado! Disse o Jim. Então ele diz que não estou irritado. Hum, será que ele não está irritado mesmo? Olha a carinha dele. On his walk, he met Marabu. Então esse big bird aqui, esse pássaro grandão é o Marabu. E o Norman chega no Marabu e diz, Jim's grumpy. O Jim está irritado. E o Marabu pergunta, Why are you grumpy, Jim? Por que você está irritado, Jim? It's such a wonderful day. Então o Marabu perguntou por que o Jim estava irritado e explicou pra ele que o Jim estava maravilhoso. Wonderful day. Wonderful day é um dia maravilhoso. E aí o Jim disse assim, Grumpy! Me! I'm not grumpy! Então, irritado eu? Eu não estou irritado! Mas a cara dele não diz muito isso, né? But look at how you're standing, Marabu said. Então o Marabu fala assim, Mas olha como você está! It's true! You've all hunched! It's true! You're all hunched! Então o Marabu disse assim, Mas olha como você está em pé! E o Norman disse, É verdade! Você está todo encurvado! Então o Jim se relaxou um pouco, Relaxou um pouco o seu corpo, né? So Jim loosened up, Loosen up, Ele se relaxou. Então nós já aprendemos que o Jim parece estar grumpy. O Norman acha que o Jim está grumpy. O Marabu também acha que o Jim está grumpy, ok? Porque ele estava em pé todo encurvado, Todo curvado, né? E aí, o que será que o Jim fez? Bom, o Norman está com ele ali ainda, né? Then he ran into Lemur. Jim's grumpy! Norman told Lemur. O Norman chega todo mundo que ele encontra, Ele fala que o Jim está irritado. Jim está grumpy. E aí o Lemur pergunta, Why are you grumpy, Jim? It's such a wonderful day! Olha, mais um que fala pra ele, ó. Por que você está irritado, Jim? O dia está tão bonito! O dia está tão maravilhoso! Do mesmo jeito que o Bird falou pra ele que o dia estava maravilhoso, Como que é mesmo maravilhoso? Wonderful! O Lemur também disse, Wonderful day! O dia está maravilhoso! E mais uma vez, o Jim disse assim, Grumpy? Me? I'm not grumpy! Grumpy, said Jim. Então, grumpy? Eu? Eu não estou grumpy! Aí ele disse assim, O Lemur disse assim, Your eyebrows look grumpy! Your eyebrows look grumpy! Eyebrows são esses pelinhos que ficam acima dos nossos olhos. Nós chamamos de sobrancelha. Em inglês, elas se chamam eyebrows. Your eyebrows look grumpy! Então, o Lemur acha que a sobrancelha do Jim está grumpy. It's true! Said Norman. They're all bunched up! Então, o Norman achou que é verdade, Porque a sobrancelha dele está toda caída, Toda encurvadinha, né? E aí, o Jim levantou a sobrancelha, Regalou os olhos para não parecer que está tão grumpy, né? Then, he tripped over Snake. Snake? Vocês já ouviram a palavra Snake? Snake é esse bicho aqui, ó. É uma cobra. Em inglês, nós chamamos de Snake. E o Jim tripped over Snake. Ele tropeçou na Snake. Oh, no! That's the last thing you need when you're feeling so grumpy. Então, aí o Norman disse assim, Oh, não! Isso é a última coisa que você precisa Quando você está se sentindo tão grumpy. Última coisa? O que é a última coisa que ele precisa? Tropeçar numa Snake, né? E aí, o Jim, olhando assim para a Snake, Diz assim, Grumpy? Me? I'm not grumpy! E mais uma vez, o Jim está tentando convencer as pessoas De que ele não está grumpy. Ele fala, grumpy? Eu? Eu não estou grumpy! Grumpy! Todo mundo está achando que ele está grumpy, né? Então, a Snake olhou assim e falou, Já que você não está grumpy, Por que você está com a cara amarrada? Por que você está com a cara de bravo? Aí, o Norman disse, I think it's because he tripped over you. Eu acho que é porque ele tropeçou em você. E aí, o Jim, para mostrar que não está grumpy, Olha aqui como ele está nessa segunda imagem. Botou um sorrisão, um sorriso bem falso, né? Um sorriso bem de mentira. Olha só como não vai para cima o sorriso dele. So, Jim put on a smile. Então, Jim colocou um sorriso no rosto. Finally, Jim looked happy. Então, olha lá. Saiu saltitante, com a postura ereta, Com a sobrancelha mais levantada, Com os olhos arregalados, E com um sorrisão no rosto. Então, finalmente, o Jim parecia feliz. Mas ele só parecia feliz, né? Porque aqui embaixo diz assim, ó. Mas ele não se sentia happy por dentro. Então, ele ficou todo happy por fora, Para mostrar para todo mundo que ele estava happy. Mas por dentro ele não estava happy. Ele só fez isso para as pessoas pararem de perguntar para ele Por que que ele estava tão grumpy? Everyone wanted Jim to enjoy this wonderful day. Então, todo mundo queria que o Jim curtisse o... Wonderful day. Nós já aprendemos o que é, né? Wonderful day. É um dia maravilhoso. You should sing with us, said the birds. Então, os passarinhos fizeram um convite para o Jim, ó. É assim, ó. You should sing with us. Você devia cantar conosco. Sing é cantar. Então, os passarinhos chamaram o Jim para cantar. Mas aí, aqui embaixo, olha a carinha do Jim. E aí fala assim, Jim didn't feel like singing. Então, o Jim não sentia vontade de cantar. Todos os birds convidaram ele para cantar, Mas ele não sentia vontade de cantar. You should sing with us, said the monkeys. Olha como essas palavras são parecidas, né? Os pássaros disseram sing with us, cantar conosco. Já os monkeys, todos os outros monkeys, disseram para ele You should swing with us. Swing, um pouco diferente. Sing é cantar. E swing é se balançar. E eles estão se balançando na árvore. Mas olha o Jim. O Jim não está se balançando na árvore. O Jim decidiu que não quer swing. Ok? Jim didn't feel like swinging. Então, o Jim não sentia vontade de se balançar na árvore. You should grow with us, said the zebras. Zebras. Nós já aprendemos das zebras, né? Quando nós falamos dos animais. E as zebras falaram para o Jim assim You should roll with us. Então, você deveria rolar conosco. Então, as zebras convidaram o Jim para rolar. Será que ele quis? Jim didn't feel like rolling. Então, o Jim não sentia vontade de rolar. You should roll with us, said the peacocks. Então, peacocks são esses animais aqui. Aqueles bem lindos que abrem as suas plumas assim. E os peacocks chamaram o Jim para stroll. Stroll é passear. Então, eles chamaram o Jim para passear. Mas, você acha que o Jim quis? Olha o rostinho dele aqui. Vamos ler o que ele diz. Jim didn't feel like strolling. O Jim não sentiu vontade de passear. Aí, esse aqui é o lion, disse assim You should lie in the grass. Você devia deitar na grama. O elephant disse You should stomp your feet. Você devia bater os pés. Olha como ele ficou todo tremendo quando o elephant bateu os pés. Mas, ele não deitou na grama. Ele também não bateu os pés. You should take a bath. O hipopótamo chamou ele para Take a bath. Tomar um banho. Vocês viram que toda vez que alguém convida alguém para fazer alguma coisa, ele fala You should. You should. You should significa Você deveria. Quando você está sugerindo que alguém faça alguma coisa. Mas, isso nós vamos aprender só mais para frente. Vamos prestar atenção agora no que as pessoas estão sentindo. As pessoas, não. Os bichinhos aqui da história. And make a splash. E fazer um splash. 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 Splash é como em inglês a gente fala do que é quando você pula na água. E a snake fala You should hug someone. Você devia abraçar alguém. Hug é abraçar. Então, ela convida ele para abraçar alguém. A hiena diz You should laugh. Você deveria rir. Porque a hiena é conhecida por sempre estar rindo muito. You should take a nap. Foi o que o crocodilo disse. O crocodile chamou ele para take a nap. Que é tirar uma soneca. You should eat old meat. Foi o que o urubu disse. O urubu disse para ele comer carne velha. Será que ele quis fazer isso? Mas aí o urso sugeriu para comer outra coisa. Or some honey. Um pouco de mel. O sapo disse You should jump up and down. Você devia jump. Jump nós já aprendemos, né? Jump é pular para cima e para baixo. Jump up and down. Pular para cima e para baixo. Esse bichinho disse You should sit in the sun. Chamou ele só para sentar no sol. E esse último esse último aqui que se chama porcupine o porco espinho disse You should dance. Você devia dançar. Então, o porco espinho chamou ele para dançar. Então, ele foi convidado para fazer várias coisas. Tomar um banho Take a bath Make a splash Fazer um tchubum na água Laugh Que é sorrir Tirar uma soneca Take a nap Abraçar alguém Hug Someone Eat old meat Comer carne velha Or eat some honey Comer um pouco de mel Ou jump up and down Pular para cima e para baixo Sentar no sol E o porcupine chamou ele para dançar. Será que ele quis dançar com o porcupine? Vamos ver. But Jim Didn't feel like Doing any of that Mas o Jim Não sentiu vontade De fazer nada disso Olha como ele está Aqui no meio De todo mundo E aí Alguém pergunta Todo mundo pergunta Why are you so grumpy, Jim? It's such a wonderful day Então, todo mundo perguntou Por que você está tão grumpy, Jim? O dia está tão maravilhoso Para todo mundo o dia estava maravilhoso Todo mundo disposto a fazer alguma coisa Mas olha a carinha do Jim O Jim parece que não está afim de fazer nada E aí o Jim Olha aqui Ele perdeu a paciência E aí Ele bate nos dois peitos assim E grita bem alto I'm not grumpy Eu não estou grumpy Ele está cansado de tentar convencer as pessoas De que não está grumpy E aí ele ficou muito bravo E gritou com todo mundo E disse I'm not grumpy E todo mundo ficou com a cara meio surpresa E o Jim Stormed off Stormed off Quer dizer que ele saiu correndo Saiu logo Saiu rápido Como uma tempestade O Jim saiu da frente de todo mundo E aí ele se sentou aqui na árvore Perto do lago E aí Jim felt sorry Jim se sentiu mal Ele sentiu Ele sentiu que ele deveria pedir desculpas Ele se sentiu mal Ele se sentiu muito pelo que ele fez A little sorry for shouting at everyone But mostly sorry for himself Então ele se sentiu um pouco arrependido De ter gritado com todo mundo Mas ele se sentiu mais ainda Com pena dele mesmo E aí ele olha Todo triste e fala Que agora ele já está meio sad E aí ele diz I guess I am grumpy Jim saia Eu acho que eu estou grumpy Eu acho que eu estou irritado And just as he was starting to feel really sad E assim como ele estava começando a se sentir Really sad Você lembra que é sad né Sad Triste Então quando ele estava começando a se sentir muito sad He came upon Norman Ele encontrou o Norman Norman é aquele amigo dele Que estava andando com ele em todo lugar Dizendo para todo mundo que ele estava grumpy Aquele gorilla Que falou para todo mundo que o Jim estava grumpy Norman was slumped Norman não estava muito bem His eyebrows were bunched up Então agora Quem estava com a sobrancelha bem estranha De um jeito que mostrando que ele estava bravo Já não era mais o Jim Olha aqui que ele está normal Mas quem está com a sobrancelha mais abaixada Mais caída É o Norman And he was frowning Frowning é quando você faz um sorriso para baixo Aquele sorriso de uma pessoa que está com a cara amarrada Então o Norman estava com a cara amarrada E aí o Jim olha para ele e diz assim Qual que é o problema? Você está grumpy? Não Lembra que o Porcupine convidou o Jim para dançar? O Norman foi e dançou com o Porcupine E o que aconteceu? Olha aqui na imagem O Porcupine Ele solta espinhos Ele é o porco espinho E ele soltou espinhos no Norman E o Norman ficou Que estava todo feliz Porque era um wonderful day Ele agora não está mais tão feliz Ele está um pouco grumpy também Are you ok? Asked Jim Então o Jim perguntou se o Norman estava ok Os dois sentados ali vendo o pôr do sol E aí o Norman disse It hurts But I'll probably feel better soon enough Are you still grumpy? Então o Norman disse Tá doendo Mas eu vou me sentir Provavelmente eu vou me sentir melhor Logo, logo E você ainda está grumpy? E aí o Jim finalmente Olhou e falou Yes 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 Sim O Jim aceitou que ele estava grumpy But I'll probably feel better soon enough too For now I need to be grumpy Então Sim Mas eu provavelmente vou me sentir melhor logo Por enquanto Eu preciso ficar grumpy It's a wonderful day to be grumpy Said Norman And Jim agreed Então o Norman disse É um dia maravilhoso Para ficar grumpy Foi o que o Norman disse E o Jim concordou É um dia maravilhoso para ficar grumpy And he already felt a little bit better E daí ele já se sentiu um pouco melhor Porque agora ele tinha uma companhia Alguém que aceitava ele Que ele não tinha que estar feliz Ou fingir que estava feliz Que ele podia ficar grumpy também E eles ficaram grumpy juntos Como dois amiguinhos Um cuidando do outro E um entendendo Que o outro não estava tão bem naquele dia Não importava que o dia estava maravilhoso Que o dia estava wonderful Mas ele não estava se sentindo muito bem E ele precisava de um pouco de apoio E não de gente ficarem acusando Que ele estava grumpy Então ele já se sentia um pouquinho melhor Então essa foi a história Do grumpy monkey No final ele já não estava tão grumpy mais Ainda não estava happy Mas também não estava sad Ele estava mais calm Ele estava mais calm Igual o Color Monster quando ficou verde Ele ficou calm Então o Norman e o Jim Terminaram a história Apoiando um ao outro Entendendo que Não é sempre que você vai se sentir Totalmente feliz E tudo bem Mas é importante que os seus amigos Te apoiem E que você apoie os seus amigos também Que não se sentem tão felizes Naquele momento E aí, vocês gostaram da história Do grumpy monkey? Essa foi a história do grumpy monkey Escrita por Suzanne Lang E ilustrada pelo Max Lang É a história do macaco O monkey Que acordou um dia O dia estava wonderful Mas pra ele Naquele dia Ele não estava se sentindo tão bem E aí, outros bichos Ficaram perguntando o tempo todo Mas por que você não está bem Se o dia está tão maravilhoso? E isso foi deixando ele muito nervoso Até que ele gritou com todo mundo E depois ele se sentiu arrependido De ter gritado com os amigos Quando finalmente Quando finalmente Um amigo dele Que por ter dançado com o porco O pine O Norman O amigo dele Estava se sentindo mal também Mesmo o dia sendo maravilhoso Ele já não estava mais se sentindo tão bem Porque ele se machucou Estava com dor E aí ele entendeu Que o grumpy monkey Não precisava ficar todo feliz o tempo todo E aí com a compreensão Que um tinha com o outro Eles começaram a se sentir melhor Então, a partir daí Eles começaram a construir Uma... Começaram a ficar happy Ao invés de grumpy Porque os dois estavam apoiando um ao outro Ao invés de acusar Vocês gostaram da história? Eu gostei demais dessa história E agora nós vamos relembrar um pouquinho Os sentimentos Antes de eu falar pra vocês Qual vai ser a tarefinha de vocês de hoje Tá bom? Então, bem rapidinho Eu vou mostrar uma imagem pra vocês Que mostra algum sentimento E vocês vão ter que adivinhar Que sentimento que é Muito bem? Aí você aí na sua casa Você me fala Happy Sad Bem? Então vamos à primeira imagem Eu vou deixar ela alguns segundos na tela Antes de eu te falar pra vocês O que a pessoa está sentindo Olha essas pessoas Elas estão com sorrisões Elas estão pulando São três crianças Duas meninas Não Two girls One boy E eles estão Como será que eles estão? Será que eles estão grumpy? Eles estão Happy Vamos ver mais uma? Esse moço Ele está sentado Meditando Ele não está grumpy Com certeza Será que ele está o quê? Qual que é o sentimento Que nós aprendemos Que ele está sentindo hoje? Is Calm E essa moça? Ela está cheia de pontos de interrogações Ela está pensativa Ela está meio Confused Então nós já vimos três coisas Então nós já vimos três coisas Calm Repita comigo Calm Confused Quando você está meio confuso E esse? Está sentadinho no canto Tem uma lágrima escorrendo no olho dele Está todo encolhido Porque ele está se sentindo Sad Ele não está happy Ele está ao contrário disso Ele está Sad E esse moço correndo? Correndo, correndo, correndo Porque parece que tem alguma coisa Que assustou ele E ele está gritando Aaaaaah Ele está Afraid Afraid Quando você está com medo Você se sente Afraid Vamos ver mais um? Essas crianças Todas pulando de novo Com sorrisos enormes Hum Esse nós já conhecemos Eles estão Happy E esse moço? Com a sobrancelha Toda rebaixada Com o olhão arregalado Com a cara amarrada Ele está muito, muito, muito Igual o monkey Ele está Grumpy Grumpy Espero que você não esteja Grumpy hoje, né? Olha E essa moça? Ela está com o bebezinho dela Olha que bebezinho lindo Ela está toda, toda Sentindo muito Love Esse é o sentimento dela hoje Love Então olha todos os sentimentos que nós aprendemos Love Grumpy Happy Afraid Sad Confused Calm And Happy E aí kids Vocês gostaram da história do Grumpy monkey? Por que será que ele estava tão bravo, né? Nem ele mesmo sabia O motivo de ele não estar bem E é normal Tem dia que nós não entendemos ao certo Por que nós não estamos bem Ou por que nós estamos muito bem Tem dia que é simplesmente A nossa Não é o que nós estamos sentindo, né? Nós não temos que explicar Todos os nossos sentimentos Apesar disso Eu vou pedir uma tarefinha pra vocês Que é bem simples Que é Explicar um sentimento É bem o contrário do que eu acabei de falar Que eu falei que às vezes a gente não explica Mas tem às vezes a gente explica Por exemplo Você vai escolher Um dos sentimentos que nós estudamos Tá? E aí você vai me contar que sentimento que é Por exemplo Se você vai falar que você se sente Happy E eu quero que você me diga Alguma coisa que te deixa happy Que te deixa Ah, todo feliz Todo sorridente Ou se você vai falar Que você às vezes fica sad Você vai me contar alguma coisa Que te deixa sad Ou contar alguma coisa Que te deixa angry Ou que te deixa grumpy Então você vai pensar Em algum dos sentimentos Que nós aprendemos Vai me dizer O que te deixa daquela forma Tá bom? Eu vou fazer um exemplo pra vocês Eu fico Muito, 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 muito Happy Quando eu estou brincando com o meu dog O Forrest Esse aqui é o Forrest Ó Esse é o meu dog Au, au Ele adora lamber minha cara Ele adora brincar comigo Olha ali pra câmera Forrest Ah, tá todo bravo Ele, quando eu estou fazendo a aula de vocês Ele tá sempre deitadinho aqui no meu colo Brincando comigo E toda vez que ele tá perto de mim Eu fico muito, 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 muito happy Porque ele é uma criaturinha muito legal Muito adorável Então este é o Forrest Ele tá sempre aqui pertinho de mim Quando eu tô gravando as aulas de vocês E agora ele não tá querendo muito ficar aqui não Mas ele me deixa muito happy E é isso que eu quero que vocês façam Um vídeo bem curtinho Bem rapidinho Dizendo pra mim O que deixa vocês Ou happy Ou sad Ou angry Ou grumpy Ou afraid Com medo, né? Vocês vão lembrar de todos os sentimentos Que nós estudamos Nessas duas últimas aulas E me fazer um vídeo bem curtinho Só explicando Teacher Eu fico happy Quando eu estou fazendo tal coisa Ou Eu fico sad Quando eu estou pensando em tal coisa Você vai me explicar um dos sentimentos de vocês Tá bom? Então Por hoje a nossa aula acabou O Forrest Dá bye bye pros alunos O Forrest tá quase aprendendo inglês já Então bye bye pra todo mundo Bye Forrest Ó Não quer brincar hoje Bye Ai 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 Bye bye guys Vejo vocês na semana que vem Ai Forrest Tá bom Bye bye